Oiê! Eu fui convidada pela Beleza Pura Store pra fazer uma maquiagem de carnaval usando só produtos veganos, naturais e cruelty free. E aí eu achei legal e quis aproveitar pra fazer um tutorial pra vocês, porque eu vou fazer uma maquiagem bem seriística, bem linda e totalmente sem crueldade. Então, vamos lá! Eu já limpei a pele e aí agora eu vou passar o meu primer bionutritivo. Como eu não vou sair de casa, eu não vou passar protetor solar, mas você que vai pular bloquinho, vai pular carnaval, é bom passar, tá? Então você limpa a pele, hidrata do jeito que você costuma fazer, passa protetor solar e aí passa o seu primer. Se o seu primer tiver fator de proteção, aí você pode só passar o primer. Mas não esquece, de jeito nenhum, de proteger o seu rostinho e o seu corpinho, né? Porque o sol pega, meu bem. Passar o primer da Bioarte. Quando você for passar o primer, é legal você passar em toda a área, assim, então o rosto, o pescoço, descer o primer até a área do seu decote. Até onde vai o seu decote. Porque aí ele iguala a textura, entendeu? Fica com aquele rosto maquiado, liso e o pescoço e o colo com outra textura. Então passo o primer no colo, no pescoço, na orelha, todo o rosto. Esse primer é bem sequinho, bem sequinho. O primer vai ajudar a fixar a maquiagem. Ainda mais nesse calor que a gente fica suando, pulando, folheando. Então o primer é bem legal. Eu vou fazer a pele agora com a minha base favorita da vida, que é a Matchmaker, da Josie Mahan. Ela é totalmente orgânica e vegana. Logo, ela é cruelty free. Eu vou usar com a mão mesmo, tá? Porque no embalagem do produto, fala que é melhor passar com a mão. Essa base, ó, ela vai pegando o tom da sua pele. Ela é muito maravilhosa. Ela é feita com óleo de órgão orgânico. Ela deixa a pele numa textura muito linda, muito linda. E essa base não tem químicos. Ela é só amor, puro amor não partir. Infelizmente não vende mais na Sephora Brasil. Mas se você for viajar ou souber alguém que vai viajar, é uma pedida maravilhosa. E pra pele madura também. Ela é muito, 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 muito boa. Muito mesmo. Pele oleosa também. Apesar dela ser de base de... Ser a base de óleo de órgão, ela é ótima pra pele oleosa. Maravilha! Aí agora a gente vai fazer a sobrancelha. Eu vou usar essa paleta da NYX, que é cruelty free, ó. Coelhinho, falando que é cruelty free. Eu vou usar esse marronzinho aqui, opaco. O meu pincelzinho chanfrado, ó. De sobrancelha. E vamos lá. Como é carnaval, essa sobrancelha poderia ser colorida também. Ou poderia ser feita com o nosso bioglitter, que eu já ensinei na nossa make de carnaval de flamingo. O link vai aparecer por aí em algum momento. Vocês podem dar uma olhada. A gente também já fez make de unicórnio com sobrancelha colorida. Que vai aparecer o link também por aí em algum momento. Tá? Então... Carnaval, né, gente? Solte a criatividade. Muito bem, muito bem. Você pode passar o primer de olho. Ou você pode passar a base. Eu passei a base. Que aí ele já dá uma segurada na sombra, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... Essa cor aqui da Alva, ó. Que é um bordeaux bem maravilhoso. Chama... Swamp Toast Grape. Maravilhoso. Eu amo... Amo essa sombra. A Alva é totalmente vegana e orgânica. E cruelty free. Então, gente, é usar e abusar. Sem dor na consciência. É só alegria. Eu vou pegar, ó. Um pincel chanfrado bem fofinho. Chanfrado não. Um pincel de suma bem fofinho, tá? Vou botar aqui no nosso pigmento. Tiro o excesso. E com o olho aberto mesmo, ó. Eu vou fazer o côncavo. Ó. Em cima dessa linha de côncavo, tá? E pode trazer pra cá. Pode puxar bem pra tempo, pra que a gente vai fazer a triangulação aqui, ó. Tá? Ó. Lembrando que o pincel, ó. Ele só encosta. Ele faz um carinho no rosto. Ele faz assim, ó. Se fizer assim, você vai marcar. E aí dá aquele problema que todo mundo fala. Ah, não consegui esfumar. Não consegui esfumar. Não consegue esfumar porque tá com a mão pesada no pincel. O pincel faz um carinho no rosto. Tá, ó. Então, é bem levinho, ó. Se você acha que tem aumento claro, pega mais sombra e vai colocando aos poucos. Se você não bota muita sombra, ainda mais pigmento. Porque vai cair tudo no rosto. Vai sujar tudo. Vai fazer aquela borne que todo mundo reclama. E que todo mundo conhece. Tira o excesso. Muito importante tirar o excesso, tá? Vamos lá do outro lado. Ó. Olho aberto. Em cima da marquinha do côncavo. Ó. Tá vendo que tá bem mais claro que o do outro lado? O que a gente vai fazer? Vamos pegar mais sombra. Tirar o excesso. E ir adicionando o produto até chegar na cor que você quer. Cor do outro lado. Tá? Pode trazer um pouquinho pra baixo. Não se preocupa que se descer um pouquinho o papel pebra móvel, tá? A gente já vai limpar. Ó. Pode puxar bem o triângulo. Tá? Aqui também. Agora o que eu vou fazer? Com o pincel de esfumar menorzinho, eu vou pegar... Esse aqui, ó. Esse café escuro da paleta da NYX, tá? E vou só afundar um pouquinho mais aqui, ó. Bem de leve, tá? Só pra dar uma... Um pouquinho mais de profundidade. Agora eu vou pegar um pincel molinho, ó. E vou botar... Nesse pérola aqui, ó. Da NYX também. E vou só dar uma... Uma limpada aqui, ó. Parece que tá uma bagunça, está mesmo, mas... Já vai ficar 10, tá? Não se preocupe. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse BB Cream da Alva e vou limpar a minha pálpebra móvel, tá? Então, ó. Peguei o BB Cream. Esse BB Cream é igual a esse... Essa base da Jusimarran. Ele é branco e aí você vai passando e ele vai pegando a cor da sua pele. Eu vou pegar um pincel firme, vou pôr no BB Cream e vou, ó, limpar a minha pálpebra móvel. Tá? Limpar não, né? Vou só... Vou deixar ela branca de corretivo. Sempre com batidinha, tá? Porque aí não mistura o corretivo com a sombra de baixo, não suja seu pincel. E deixa tudo mais limpo, né? Que é o que a gente quer mesmo. Essa eu subir um pouquinho mais, mas não tem problema, tá? A gente pode subir um pouquinho mais aqui a outra. Pra ficar igual. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o Enchente C da Alva também. E com o pincel firme também, ó. Eu vou aplicar na pálpebra móvel, tá? Ó, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai pegar um pouquinho dele e trazer aqui pra baixo também. E agora eu vou pegar o Atlantis, ó. O Atlantis também da Alva. Vou pegar o mesmo pincel, ó, tá? E vou botar aqui no canto. Ó. E... Tentou dar uma misturada, tá? Ó. Aqui vai dar uma profundidade. Porque ele é quase a mesma cor, só que um tom mais escuro. Ó. Aqui no triângulo. E aí a gente dá uma... Esfumadinho aqui. Tá? O Atlantis a gente vai pegar e trazer aqui pra baixo também. Ó. E agora eu vou pegar o Grape, que foi o que a gente passou primeiro. E vou dar só um acabamentozinho aqui, tá? E aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um pincel limpo, tá? E vamos esfumando essas linhas aqui, né? Vamos esfumando toda a borda do olho. Pra quebrar essas linhas fortes, tá vendo? Então, ó. Com o pincel bem levinho, limpinho. A gente vem dando uma esfumada e trazendo o triângulo aqui para as têncolas. Vou passar um iluminador aqui, ó. Embaixo do olho. Aquele pé, naquele bichinho usado. Quando a gente trabalha com pigmento, é sempre legal ter, tipo, lenço umedecido, né? Pra ir limpando os dedos, porque, ó. Aqui, por exemplo, já tava meio carimbado de azul, entendeu? E a gente ainda tá fazendo com cores que mancham bastante. Que é pigmento vermelho e azul. Então, é sempre bom ter mesmo lenço umedecido e cotonete por perto. Tá? Eu tô com um cotonetezinho aqui, ó. Com haste de papel. Vou dar uma... Uma limpadinha aqui. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu rímel da Alva. E vou fazer um delineador com ele. Vou pegar o meu pincelzinho firminho. E vou só... Dar um acabamentinho aqui, ó. Na raiz dos cílios, tá? 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 Você pode fazer isso com o seu delineador líquido, com lápis, o que vocês quiserem. Eu tô fazendo com o rímel pra mostrar pra vocês que sim, é possível fazer delineador com rímel. Ver se tá bom. Tá? Do outro lado. Do outro lado. Eu vou pegar esse aqui, ó. E vou passar nesse bordozinho aqui, ó. Mais escuro. Só pra dar uma linha aqui, ó. Agora eu vou passar o rímel mesmo. E vou colar os cílios postiço. Eu trouxe um cílios bem legal, ó. Vou colar ele, tá? Gente, não gravou. Saco. Eu colei os cílios, ó. Passei o rímel. E aí eu fiz o... Corrigi a pele, né? Fiz o corretivo. Só corrigi a olheira aqui, tá? Corrigi um pouquinho a olheira. Corrigi com a base mesmo, tá? Com a base da Josimarão. Aí eu usei o Sparkling Harmony da Alva. Que é esse brilhantinho. Coloquei só no canto interno do olho. E passei rímel embaixo. Agora eu tô usando o Carisma da Lush. Pra fazer o contorno, tá? Então eu contornei aqui, ó. E estou contornando o rosto. Que foi quando eu percebi. Que a minha tia não estava gravando. Oh, God! Lembrando sempre, quando vai fazer aqui embaixo, ó. Pra pegar um pouquinho aqui de cima e aqui embaixo. Porque aí parece que é você mesmo. Senão vai ficar um bloco, né? Fica bem com cara de contorno mesmo. E a gente não quer. A gente quer parecer magra. Vai parecer que o rosto é assim definido. Tá? Então, ó. Pega sempre um pouquinho aqui de cima. Se você quiser afinar o nariz. Eu vou só usar sujeira mesmo. Eu vou só encanar o nariz. E agora... Eu vou usar... Esse... Whose Shine Rose. Que é da Alva também, número 1. Ele é esse rosinha aqui, ó. Bem lindo. Vou pegar o meu pincel fofinho. Sorrir. E, ó. Nossa! Não tem problema, gente. A gente já vai arrumar. Viu? Por isso que tem que tirar o excesso do pincel. Gente, aconteceu isso, ó. Vou passar um pouquinho na base do nariz. Aconteceu isso, ó. De carimbar. Você pega o teu pincel de base. Limpo mesmo, tá? E... Ou com o pó. Que dá pra tirar também, tá? Muito bem. Muito bem. Agora, eu vou usar... Esse iluminador da RMS Beauty. Vou usar esse daqui, ó. Ele é bem cremosinho, ó. Vou passar com o dedo mesmo. Vou trazer na ponte do nariz. No arco do cupido. E no meio do queixo. Muito bem. Agora, com o lenço umedecido, eu vou limpar a minha boca. Eu acho que eu vou com a cor da boca mesmo. Vai passar só um glosinho, ó. Mas aí vocês podem passar o botão que vocês quiserem. E agora, vem a alegria. Vamos fazer coisas... Coisas brilhantes no rosto. Eu vou colar pedras no nosso rosto com cola de cílios, tá? Então, eu vou colocar a cola de cílios em algum recipiente, assim. Ó. E vou pegando com a pinça e colando. Tá bom? Tcharta, Martinho. 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 Nossa fantasia de sereia pronta Ó Um olho vinho com olho bem aquático Colei pedrinha por pedrinha usando cola de cílios Coloca um pinguinho Deixa secar um pouquinho e cola Lembrando sempre que cola de cílios é cola de contato Então precisa esperar secar um pouquinho Na boca eu passei o nosso lip balm Que a gente faz aqui em casa Tem receita aqui no nosso canal Vai aparecer o link por aí Faz que é muito maravilhosão Na cabeça eu botei um Colarzão bem dos maravilhosos Um brincão E tô pronta pra pular carnaval Espero que vocês tenham gostado Dá um like, comenta Sugestões E bom carnaval pra todo mundo Tô muito sereia Um beijo Obrigada Tchau Tchau